Acredito na promessa, mesmo que o vento sofre um barco balança Eu confio na promessa, mesmo que ela demore eu venho e conheço Quem me fez essa promessa, não mentiu no que errou nem falhou E eu sei, que essa promessa vai seguir Tá complicado eu sei, mas tudo vai melhorar Se pra mim é impossível, em segundos Jesus faz mudar E se a tempestade me aflige, não esqueço do que Ele me diz A promessa foi feita, então vou descansar